Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo da Treinar Serviços e eu tenho uma novidade muito importante para vocês. Então pessoal, eu estou aqui para poder anunciar para vocês que a Treinar Serviços, este mês a gente está completando 11 anos de existência. A empresa, no dia 19 de maio, a gente está comemorando mais um aniversário de todo o trabalho que a gente tem feito, desde a parte de serviços até a parte também dos treinamentos, inclusive os treinamentos online, que muitas pessoas têm participado. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da Treinar Serviços, a gente está fazendo 11 anos e onde a gente já está aqui, as condições que a gente tem para estar produzindo os nossos trabalhos e até mesmo os treinamentos que a gente faz para vocês. Aqui onde a gente está agora é o estúdio que a gente montou da Treinar Serviços. Então nós temos vários equipamentos aqui, eu estou preparando aí um treinamento também sobre inversor de frequências, a gente tem aqui os CLPs da Cimes e tem aqui também o nosso Contrologix, que vai ser o principal astro aí do nosso mega evento, que vai ser dia 19 de maio, às 19 horas. Então vou mostrar para vocês mais um pouquinho da Treinar, aqui essa parte é toda do estúdio, tudo aqui fechadinho para poder não ter barulho, não ter muito ruído, e a gente conseguir fazer um trabalho legal para vocês. Nós vamos até na sala aqui agora, onde o pessoal desenvolve aí a parte inteligente dos projetos que a gente desenvolve aqui. Aqui a gente tem uma cozinha bem simples aí para tomar o cafezinho da manhã. E aqui a galera está toda aí fazendo trabalhos aí, utilizando aí os CLPs da Delta, da Roca, da Cimes, a gente também faz planejamento também, a gente faz um trabalho de pesquisas, equipamentos novos, questão de custo, para poder melhorar aí o produto final, o custo-benefício de um produto nosso. Então a gente tem a equipe aí toda fazendo desenvolvimento, aqui a gente tem a nossa secretaria, quando você liga para treinar serviços, a gente tem um telefone fixo aqui, a nossa secretária aí que atende os telefones, então quando você precisar de falar com a gente, não tem robô para falar com vocês não, a gente tem um número fixo, você pode procurar aí, é o 313667-2470, é o telefone aqui da Treinar Serviços. Então aqui a empresa realmente funciona direitinho. Eu vou mostrar para vocês aqui também uma planta didática que a gente montou, a gente utiliza em nossos treinamentos, a gente tem aqui um tanque inferior, um tanque superior, a gente consegue fazer um controle de nível e a gente vai utilizar essa planta no mega evento, vai acontecer dia 19 de maio. Eu vou mostrar para vocês agora a oficina, onde a gente monta os painéis. Nós vamos descer aqui que a oficina fica na parte de baixo, onde facilita aí até para transporte, quando precisar de transportar os painéis, já está tudo no jeito. Vamos ver aqui a oficina. Aqui a gente está fazendo aí, montando aqui vários painéis. Bom dia para a equipe aí que está montando os painéis. Tem aqui um painel aí que é para a máquina perfiladeira que a gente está montando. Tem esses painéis aí maiores, que vai ser montado aí em uma usina siderúrgica aqui perto. Então nós estamos montando esses painéis, né, que vai servir aí para partida piloto, né, partida de um forno, né, um forno com várias zonas, né. E aqui tem um CLP, um S7500, tudo com várias remotas, né. Tem essas remotas aqui, vai ter diversos painéis desses aqui lá na área. E a gente faz toda a montagem, desde o projeto, né, a escolha do equipamento que vai ser utilizado, até a montagem final, teste, startup e comissionamento no campo. E a programação também, da lógica, vai ter que, tanto o PLC, o software do CLP, como também vai ter o sistema supervisório que vai ser desenvolvido também por nós e uma IHM também da CIMES, tá. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que a gente tem know-how, a gente tem conhecimento, a gente não está brincando de ensinar as pessoas. E a gente espera que vocês, né, conhecendo um pouco mais da Treinar Serviços, conheçam também da capacidade técnica que a empresa tem, ok? Então como que a gente vai fazer para comemorar isso, né. A gente quer dar um presente para vocês também que estão aí nos acompanhando. Então, no dia 19 de maio, às 19 horas, a gente vai fazer aí um mega evento de automação industrial, onde a gente vai fazer uma aula ao vivo aí do CLP Contrologix. Esse poderoso CLP aí da Rockwell, né, que a gente tem já o treinamento básico e avançado deles. Então eu vou fazer uma aula ao vivo, vou ensinar detalhadamente, né, a entrada digital, saída digital, nós vamos montar aí uma, vamos utilizar a nossa planta didática aí, nós vamos fazer um controle de nível em manual e automático, acionando aí uma bomba. E você que acha que é difícil, né, é complicado programar CLP, então você vai ter uma noção de que não é complicado desse jeito, né. Do método que a gente vai utilizar para poder te ensinar isso, você vai ver que vai ser capaz de a gente atingir e você conseguir aí aprender um pouco sobre esse CLP. Esse evento vai ser ao vivo, todas as pessoas que se inscreverem, que participaram do evento, vão receber um certificado aí de participação, né, e você pode imprimir esse certificado na sua casa e vai ser, né, vai valer ali como uma valorização do seu currículo, que você aí está correndo atrás para aprender um pouco conosco. As pessoas que sabem programar CLP, gente, são as pessoas que são mais valorizadas. Não sei se você já trabalha em uma indústria, se você trabalha, com certeza você já viu esse CLP, ele comanda várias máquinas, ele tem um poder incrível de conseguir controlar vários equipamentos, né, controles de temperatura, controle de nível, a parte de acionamento de motores, controle de velocidade, P&D, essa máquina, esse CLP, ele é muito utilizado justamente porque ele tem essa capacidade de processamento muito grande. É um dos grandes CLPs, os mais usados na indústria e você não pode ficar por fora. É uma oportunidade de você aprender gratuitamente conosco um pouco sobre este equipamento, tá? E então, dia 19 de maio, às 19 horas, aqui no canal da Treinar Serviço no YouTube. Eu espero que vocês participem e contem conosco aí para poder aprender bastante. Lembrando que o link para você se cadastrar, né, você tem que fazer o cadastro, está aí abaixo desse vídeo. Aproveita, né, e já se inscreva também no nosso canal. Eu aguardo vocês lá no dia 19, pessoal. Eu aguardo vocês lá no canal.